Eu não vou te achar depois, sua feiosa. Eita! Eu sou imune a provocamento. Ai! Nossa! Eu acho que ele foi aqui. Nossa, a turma tá ligado. Que é isso? Acho que ele tomou uma religiosa ali de trás. Bataram o padre! Bataram o padre! Você tá numa pedra em mim? Você tá numa pedra em mim? Vai jogar na minha mãe? 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 Vai jogar na minha mãe?